Fala, meu povo! Hoje eu tenho muita coisa boa para te contar sobre esse final de semana. Então não sai daí, que está começando mais um Acontece Antares, a sua agenda cultural. E amanhã, o palco do Teatro 4 de Setembro vai receber o espetáculo baseado no livro Vale Encantado. O grupo Le Balé se apresenta às 5 da tarde com uma dança clássica emocionante. E para quem não puder comparecer no sábado, no domingo também vai rolar uma sessão às 5 da tarde. O teatro fica localizado na Praça Pedro II, no centro da cidade. E nesse sábado também vai rolar um evento bem especial lá na Biblioteca Cronel de Carvalho, em frente à Praça do Fripisa. A festa ardente vai contar com muitas brasilidades. Você vai poder escutar músicas nacionais no ritmo eletrônico. O evento começa às 4 da tarde e vai contar com vários DJs locais. E o Sesc Cajuína vai exibir uma sessão de documentários, fotografias e arte em grafite amanhã, a partir das 11 da manhã. A entrada é totalmente gratuita e essa é uma exibição do projeto Lab Mais, que incentiva artistas teresinenses. O Sesc fica na Avenida Cajuína, no bairro Noivos. E a Feirinha Verde, nesse final de semana, vai ser bem especial. Com duas sessões cheias de artesanato e produtos naturais, vai contar com uma edição no sábado e mais uma também no domingo. Amanhã vai acontecer no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, a partir das 9 da manhã até às 5 da tarde. Já no domingo, a feira vai rolar no Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí, com início às 8 da manhã, seguindo até 1 da tarde. O Centro de Artesanato Mestre Dezinho fica na Praça Pedro II e o Espaço Rosa dos Ventos, no bairro Ininga. E a dica de livro de hoje é uma história da autora Sally Roney. A vida de quatro jovens em busca de se encontrar ganha vida no livro Belo Mundo, Onde Você Está, que é a nossa indicação de hoje. Alice, Félix, Ellen e Simon estão no auge da juventude, buscando lidar com seus sentimentos, amizades, amor e com o rumo do próprio futuro. O livro é uma grande interrogação sobre o que significa amadurecer, sem deixar a si mesmo para trás. E você certamente já ouviu falar sobre o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. O clássico dos anos 2000 agora vem em uma versão detalhada sobre a vida do protagonista Willy Wonka. A nossa indicação de hoje ainda está em cartaz nos cinemas e é o Wonka. Senhoras e senhores, saudações a todos! Meu nome é Willy Wonka. Eu sou uma espécie de mágico. Prepare-se para se surpreender. Um bule. Cheio de ideias e vontade de espalhar alegria pelo mundo, o jovem Wonka embarca em uma grande aventura para fazer isso através do chocolate. O filme, que mistura alegria, emoção, caos e muita doçura, te faz conhecer a trajetória no início do futuro dono da fantástica fábrica de chocolate. Essas coisas boas do mundo começaram com um sonho. Então não desista do seu. Espero que tenham gostado das dicas de hoje e um ótimo final de semana para todos. Na próxima sexta, a gente se encontra aqui. Tchau, tchau!